Bem que uma amiga, tipo a Ivana Coelho, podia aparecer agora pra me ajudar, né? Eu tô ficando doida, a Ivana Coelho tá do meu lado. Eu tô aqui mesmo. Então, será que você tá aqui? E se você me desse uma dica pra fazer uma sobremesa pra comer no Natal? Vamos comer? Vamos! Já que você tá aqui, e se você me ensinasse a fazer rabanada? Ai, eu amo rabanada! Pode ser! Rabanada! Na verdade, eu tenho a receita do jeito que eles fazem lá na França. Aliás, a rabanada é meio que um french toast, ou torrada francesa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, a nossa rabanada é tipo uma french toast, que a gente pode deixar ainda mais gostosa. Então, pra fazer a nossa rabanada deliciosa, que é a receita da Ivana, a gente vai precisar de... Manteiga, canela e açúcar. Dois ovos, leite, pão dormido ou pão pra rabanada. Tá, então a gente vai começar com o quê? A gente vai começar com a nossa canela, vai colocar aqui, o nosso açúcar, o nosso leite e os nossos ovos. E eu tenho um desafio pra você. Qual? Quebrar o ovo com uma mão. Eu não consigo nem quebrar um ovo com as duas mãos, imagina com uma. Isso, aê! Agora, e gira, gira, gira. Isso. A gema não quebrou! Isso é bom? Isso é incrível! Sorte de principiante. Bom, acho que já deu, já tá suficiente mexido. Tá, e agora o que a gente faz? A gente vai fritar a nossa rabanada. A gente vai colocar a manteiga aqui na panela e a gente vai deixar ela derreter. Depois a gente vai pegar o nosso pão e colocar aqui na nossa misturinha de leite, ovos, canela e açúcar. E depois da manteiga a gente vai colocar o nosso pãozinho, que está molhadinho na nossa misturinha. Então, vamos ligar. Esse forno faz um pouquinho de barulho, vai parecer um ventilador, tá? Não, mas tudo bem. Pra nossa rabanada, a gente vai ter que deixar os dois lados ficarem bem douradinhos. Então, a gente vai deixar esse lado por um pouquinho e daí a gente vai virar e deixar o outro lado um pouquinho. Posso perguntar uma coisa? Como que é o Natal da sua família? Quais são as tradições? Na minha casa, já que minha mãe é colombiana, a gente celebra essa tradição que é a colombiana, que é novena, que é nove dias antes do Natal. A gente, toda a família se reúne e a gente reza pro menino Jesus. Que legal! E nunca falta a sobremesa na tídia, que é uma delícia. Nossa, ficou douradinho! E você? O meu Natal, ele é muito legal, porque ele reúne a família toda. Vai minha avó, vai meus tios, vai todo mundo. E meu pai, ele tira todo o osso do frango e recheia com peito de peruqueijo. Ai, fica uma delícia! Eu vou dar uma arrumada aqui, que a gente já vai começar a servir. Nossa, tá com uma cara muito boa! Vamos provar? Vamos! Hum, o gostinho do Natal. Tá muito bom! Meninas, se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like e o seu comentário. E se inscreve no canal Mundo da Menina. E não dá Ivana também, é Ivana Coelho. E falando nisso, eu tenho que ir, meninas. Beijos! E aí, não vale! Devolve rabanada! Tá, assim dividido tudo bem.